fala galerinha do youtube estarei aqui com mais um vídeo pessoal hoje eu vou fazer um vídeo aqui pessoal que muita gente me perguntou que perto da minha casa se eu sabia fazer isso pessoal é o seguinte como você deixa a desempenha do computador muito melhor pessoal a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é no seu meu meus arquivos computador você vai botão direito propriedade vai aqui em não peraí peraí pessoal errei desculpa aí pessoal por favor desculpa você vai colocar o seu computador descolocar o seco botão direito e propriedade vai aparecer isso pessoal você aperta aqui pelo disco apertando aí vai começar isso vocês deixe concluir tudo eu não vou cuidar não vou te concluir porque eu já fiz isso aí você já acabou quando acabar tudo aí vocês vão fazer isso pessoal vocês vão aqui na barra de pesquisa você vai aqui pesquisar você vão escrever atualiza ato ali você vai que configuração que vai aparecer você vai atualizar o pc vai aparecer uma mensagem aqui aí você aperta em avançar vai sentando tudo e pronto pessoal espera aí seu pc atualizado que vai ser atualizado que ele vai corrigir todos os erros do pc vai ficar muito mais rápido pessoal aí pessoal acabando lá vocês vão aqui com botão do windows e x vai aqui aparecer isso aperta aqui executar aí vocês vão agitar aqui porcentagem 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 aí você aperta um enter aí isso daqui opção vocês vão apagar tudo aí o que ficar fica só não apaga o que ficar dentro pode dar um sistema acabando aí pessoal você vão aqui de novo então ctrl r você só vai escrever tempo continuar você aperta continuar e apaga tudo pessoal se ficar algum arquivo que não quiser apagar vocês deixem lá então é isso pessoal valeu pessoal até o próximo vídeo não esqueça de se inscrever no meu canal aqui no cantinho vim aqui ó aqui no cantinho aqui no cantinho inscreva-se lá perto ou clique aqui no aqui nesse off aqui ó agora então você está se inscrevendo vai aparecer o meu canal você vai ser redirecionado para o meu canal aí você pode se inscrever e ver meu conteúdo lá tudo se você gostar você se inscreve dá o seu like lá nos vídeos se você gostar deixe um comentário e é isso aí pessoal valeu eu estou aqui para ajudar vocês vocês pode deixar um comentário lá o que vocês querem que eu ajude vocês valeu pessoal eu tô alemão eu tô eu tô